Olá meus amigos, espero encontrar cada um de vocês muito bem, um abraço a todos, meus agradecimentos pela parceria, muito obrigado, a honra toda minha de ser parceiro de vocês. Vou deixar aqui Aceite o Meu Coração, de Amado Batista, uma música muito bonita, muito linda essa música. Se você quer um alguém que goste só de você, que não te deixe na mão, que não te faça sofrer, se você se cansou de viver na solidão, confie em mim, aceite o meu coração. Se você gosta de ouvir velhas canções de amor, se já sofreu por alguém, e esse alguém te deixou, se você sonha viver uma bonita paixão, confie em mim, aceite o meu coração. Você procura um amor, eu procuro também, já que você me encontrou, deixa eu ser esse alguém. Você procura um amor, eu procuro também, já que você me encontrou, deixa eu ser esse alguém. Se você gosta de ouvir velhas canções de amor, se já sofreu por alguém, e esse alguém te deixou, Se você sonha viver uma bonita paixão, confie em mim, aceite o meu coração. Você procura um amor, eu procuro também, já que você me encontrou, deixa eu ser esse alguém. Você procura um amor, eu procuro também, confie em mim, aceite o meu coração. É isso aí amigos, espero que vocês gostem dessa música, compartilhem pra nós, valeu gente! Muito obrigado, um abraço a todos, tchau!